Bom, quem acompanha o canal diariamente sabe que eu raramente respondo nominalmente algum colega jornalista, alguma besteira, alguma bobagem falada por colegas jornalistas. Muito raramente eu faço isso. Mas nesse vídeo eu vou abrir algumas exceções. Isso porque colegas identificados com o Grêmio, colegas jornalistas, gremistas, tem falado uma série de besteiras e forçado situações referentes à rivalidade grenal que não são verdadeiras. Então assim, como eles estão utilizando seus espaços para falar essas besteiras, para forçar situações, para forçar algo que não existe, eu vou usar o meu espaço, eu vou usar esse vídeo para responder, para argumentar em relação a essas bobagens que estão sendo faladas nas redes sociais. E eu vou começar falando do colega Leonardo Miller, careca de saber, que se assumiu há pouco tempo gremista, porque ele disse o seguinte, no dia da chegada do Diego Costa em Porto Alegre, ele falou o seguinte em suas redes sociais, que agora o Grêmio tem um dos maiores nomes em atividade no futebol mundial e o maior atacante do Rio Grande do Sul. Então essa é a primeira bobagem que eu estou aqui para argumentar o contrário. Tudo bem, não teria problema nenhum exaltar a contratação do lado de lá. Problema nenhum, ele é setorista gremista, jornalista gremista, show de bola, faz parte do jogo. O grande problema foi querer colocar os atacantes do Inter no mesmo balaio, porque a partir do momento que ele fala o seguinte, olha, o maior atacante no Rio Grande do Sul, ele está englobando todos e a gente sabe que é uma corneta direta ao Internacional. Mas vamos lá então aos fatos em relação a isso tudo? Primeiro ponto, futebol é momento. Se o Diego Costa realmente estivesse neste grande momento para ser o melhor atacante do Rio Grande do Sul, não estava há dois meses desempregado, não estava há dois meses sem clube. Mas tudo bem, vamos lá então falar de números. Vamos fazer uma breve comparação entre os momentos atuais de Diego Costa e de Enervalência, hoje principal nome do ataque do Internacional. Diego Costa na temporada 22-23 atuou em 40 partidas. Fez quatro gols, nenhuma assistência. Detalhe, nesse período chegou a ser reserva de Tiquinho Soares no Botafogo. Mas vamos falar então sobre Enervalência nessa mesma temporada, já que futebol é momento. Enervalência na temporada 22-23 atuou em 76 partidas, marcou 46 gols e deu nove assistências. Então vamos lá, temporada 22-23. Diego Costa, reserva de Tiquinho Soares, 40 jogos, quatro gols. Enervalência no futebol europeu e também depois no futebol brasileiro, jogando Libertadores, enfim, neste início de passagem no Internacional, 76 partidas, 46 gols e nove assistências. E tem um detalhezinho muito importante além disso tudo. Neste mesmo período, Enervalência jogou só uma Copa do Mundo, tá? Só a principal competição de futebol em âmbito mundial e fez três gols em três jogos. Então cai por terra essa bobagem de que Diego Costa, neste momento, é o maior atacante do Rio Grande do Sul. Os números dizem o contrário, futebol é momento. A realidade é, enquanto Enervalência, por exemplo, foi um dos cinco maiores artilheiros do futebol europeu na outra temporada, Diego Costa era reserva do Tiquinho Soares. Quatro gols em 40 jogos. Agora vamos falar de outro que é um cara gente boa pra caramba, gente fina pra caramba, mas que vira e mexe e também larga umas cornetas, tipo essas nas redes sociais. Alex Bagé. Bom, vamos lá. No final de semana, o Inter feminino jogou no estádio Beira Rio e os bares do estádio acabaram não abrindo. Isso foi informado por diversos setoristas colorados. E o Alex Bagé disse o seguinte, Ué, não mandam no estádio de vocês? E cara, é lindo como dói neles o Inter ter um estádio próprio, enquanto eles estão lá atolados naquele contrato horrível da arena. E eles sabem disso. E por isso, sempre que vem uma situação desse tipo, tentam puxar como se o Inter não tivesse estádio. Só que ao contrário deles, que o estádio foi construído do zero pela OAS e pertence integralmente à gestora do estádio, não ao Grêmio, o estádio Beira Rio foi reformado. E sim, alguns setores pertencem temporariamente a Abril. Casos do estacionamento, do coração do gigante e também dos bares do estádio Beira Rio. De resto, tudo pertence ao Internacional. Afinal, o estádio é do Inter. O estádio não foi construído do zero. E eu sei que dói neles. Afinal, quantos momentos de crise surgiram no Grêmio e logo depois acabaram saindo informações? O Grêmio negocia para comprar arena. E nunca conseguiu comprar. Aliás, o Grêmio primeiro tem que pagar dívidas, por exemplo, com Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu que tem cobrado o Grêmio publicamente e também na Justiça. Mas eles tentam, eles tentam. Mas, no fundo, o Bagé sabe que o estádio Beira Rio é do Internacional. A bilheteria é do Internacional. Agora eu faço um questionamento. Como é que é a bilheteria da arena, Bagé? Comenta por aí. Se tu está assistindo esse vídeo, comenta por aqui quanto o Grêmio embolsa nisso tudo. Então, assim, eu entendo a corneta, mas eu estou aqui para responder. E, por último, ele. Um dos caras que eu considero mais inteligentes na nossa mídia esportiva, mas é identificado com o Grêmio. César Cidade Dias. É um cara que, muitas vezes, eu concordo. Acredite, apesar de ele ser gremista. Mas, repito, para mim é um cara muito inteligente. Mas ele publicou em sua coluna hoje, Meia Noite 10. Ou seja, poucas horas depois de o Grêmio empatar com o Ipiranga e o Inter passar por cima do Brasil de Pelotas, a seguinte coluna. Grêmio reage e vence Grenal da janela de transferências. E é óbvio, é evidente que as últimas janelas de transferências do Internacional têm incomodado muito do lado de lá. Tanto que eles estão sendo apelidados de a mais contábil, afinal, estão sempre falando de quanto o Inter pode estar gastando, o que está fazendo com o dinheiro, como se fosse problema deles. Então, assim, tem incomodado muito. Agora, César, tu é um cara inteligente. Pô, esse tipo de coluna é sacanagem. Como assim vence Grenal da janela de transferências? Vamos pegar um jogador, Borré, contratado pelo Inter, que vai chegar, muito provavelmente, na metade do ano. Me diz um jogador. Um de todas as contratações do Grêmio que se equiparem à qualidade de Borré. Nenhum. E eu estou citando um caso. Ele cita, por exemplo, na matéria, Dodi Soteudo. Dois jogadores rebaixados pelo Santos no último Brasileirão. Marquezã, Marquezine, goleiro. Terceiro goleiro do Celta de Vigo. Diego Costa, que chegou agora há pouco, a esperança de gols deles. Eu não preciso citar nada. Agora há pouco, eu citei. Enfim, eu entendo que é a opinião de cada um, mas vamos falar a realidade. Não dá para comparar, inclusive, esta janela de transferências, a qualidade dos jogadores trazidos pelo Internacional com a qualidade dos jogadores trazidos pelo nosso rival. Só que, ao contrário do Grêmio, o Inter não precisava trazer tantas peças. Porque manteve um bom time do ano passado. Se reforçou muito bem durante o ano passado, principalmente naquela janela da metade do ano. Então, ao contrário deles, que tiveram que fazer muitas contratações, até porque no ano passado tinha um ser sobrenatural, que era o Suárez salvando tudo, o Inter não precisava. Mas vamos pegar novamente como base. Borré. O Grêmio não contratou nenhum jogador de tanta qualidade quanto o Borré. Robert Renan, zagueiro na mira do Real Madrid. E isso não sei o que estou dizendo. É o jornal Asda Espanha, o principal jornal do país. Ele cita, para reforçar essa opinião, jogadores que ainda nem chegaram ao nosso rival. Cita, por exemplo, Pavon, que sem ter uma negociação avançada com o Grêmio, mas ainda não chegou. Bom, se é para falar assim, eu tenho que falar do Thiago Maia, que está muito próximo do Internacional, que é um jogador multicampeão. Pega o currículo do Thiago Maia nos últimos anos e vê. É um jogador multicampeão de muita qualidade, com somente 26 anos de idade. Se é para falar de jogadores que ainda não chegaram, que o Inter e Grêmio tentam negociar, a gente pode falar do Alexandre, lateral seleção brasileira, que o Inter também está querendo ir atrás. Enfim, mas falando de jogadores que já chegaram, o Inter fez contratações pontuais e uma janela melhor que a do Grêmio. Só que sim, está doendo demais neles essas últimas janelas do Internacional. E isso está cada vez mais claro e evidente. Tanto por parte de torcedores, quanto por parte também de jornalistas identificados. Estão defendendo o lado de lá. E tudo bem, pode defender o lado de lá. Mas o lado de cá também tem jornalistas colorados para mostrar o contrário. E bom, vou repetir o que eu falei no início desse vídeo. O objetivo não é brigar com ninguém, falei de forma bem-humorada, mas realmente rebater algumas cornetas que estão sendo feitas em relação ao Internacional. Respeito todos os colegas, mas estou aqui para trazer um outro ponto de vista, para trazer um outro lado da história em relação a estas, ao meu ver, bobagens, besteiras que estão sendo ditas por eles nas redes sociais. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Tu gosta desse formato? Tu acha que eu tenho que vir mais aqui, fazer esse tipo de vídeo, rebater algumas coisas, já que todos os dias tem gente metendo pau no Inter nos microfones, metendo pau no Inter em sites, em redes sociais? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu é colorado e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!